Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Nick, do canal Mapo Joga e não demorou muito, já chegou o Termo Godzilla aqui no Kaiju Universe. E bom, né, eu acho que a coisa que a galera que tinha ele mais quer saber, ele perdeu o nível. Bom, sim, ele perdeu o nível, mas não foi tão crítico. O meu estava nível 100 e voltou para o 75, né. Perdeu 25 níveis aí, não é tanto, mas, né, do 75 até o 100, acredito que agora está muito difícil de upar. Mas bora ver, não sei, né, ainda não joguei com ele, então, cara, é a minha primeira impressão aqui. Bom, ataque 1. Olha uma mordidona gigantesca, da hora. E uma coisa bem legal, né, sobre esse Termo aqui, é porque no filme, bom, a gente só conseguiu ver que ele tem o rugido e o pulso. Ou seja, todos os outros ataques dele aqui são meio que inventados, né, ou são o Kenny do filme. Vamos ver aqui também, ó. Ok, ok, tem o ataque 2. Um ataque de garra aí, ataque 3. Ah, ele entra no modo derretimento? Não, não ainda. Bom, ataque 4. Ele dá um corridão aí. E caraca, ele tem um negócio chamado infernal. É derretimento infernal, eu acho que é assim. Não sei o que vai fazer, mas dá para clicar o V, então bora ver? Ó, apertei o V aqui. E vou usar agora o pulso. No! Pô! Mano! Caraca! Vocês estão entendendo a distância que isso aqui pegou? Vocês estão... Foi quase Prometeu inteiro, cara. Prometeu, né? Caraca, que negócio absurdo. É, mas também, né, o meu derretimento ali foi para o saco, cara. Ele voltou do zero. Então, se você usa aqui o ataque 4, ele carrega bastante, cara. Carrega o quê? Um 150 daquele derretimento. E olha só, se você fica no modo derretimento, aonde você passa também vai derretendo, cara. Que detalhe insano. Bom, vamos lá. Rugido 1. Da hora. E o rugido 2. Olha, tem, né, um som meio que de uma motra ali de fundo. Legal, cara. Um ótimo detalhe. E agora, depois que eu fiz esse rugido, tá falando ali que eu tô impedido, né, do infernal. O que que eu fiz, cara, que impediu? Realmente não sei, eu não consigo mais usar o pulso. Eita, será que tem um limite? Pera, deixa eu mandar o rugido de novo, porque foi quando eu mandei o rugido que bloqueou. É, bom, mandei o rugido aqui e ele reiniciou. Não entendi muito bem o que que esse rugido faz, mas, né, ok, bloqueou o meu ataque. Vou fazer aqui a explosão de novo, só que agora, né, com o ataque não tão carregado pra ver o que que dá. Olha só, vou usar o pulso, vamos ver até onde ele vai pegar. Não tá completamente carregado agora. Eu acho que foi a mesma distância, hein. Caraca, mano, esse efeito tá muito da hora. Então, ele perdeu aquelas asas da motra pelo que eu tô vendo e ficou uma coisa mais... Mais videogame, sabe, ficou uns efeitos mais jogo ali, menos filme e mais jogo. Achei legal, cara, é um detalhe bom pro Kaiju Universe. Pretendo, não sei, não tenho certeza, mas eu pretendo fazer uma gameplayzinha, né, com o termo, com esse termo aqui. Vou ver se eu consigo fazer uma gameplayzinha, alguma coisa. Porque eu realmente quero testar ele aqui na prática, se ele ficou melhor, pior. Quero ver como é que ficou. A animação dele de morte, olha só. E, bom, aqui sobre estatísticas, vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, a vida dele agora, 5.350, pode chegar. Olha, cara, eu acho que a vida dele não mudou. Eu acho que a vida dele não teve mudanças, cara, isso é bom. Bom, ataque 1 aqui. 450 sem upar, 600 com dano máximo. E o ataque 2 aqui com 675 de dano máximo. Ataque 3, 750, bom. E o ataque 4, 275 de dano. Acredito, né, que ele vai ficar dando esse dano continuamente. Por isso, dano baixo. E a explosão, 2.150 de dano. Foi nerfado, né, ele dava 2.300 de dano, mas 2.150 também é muito. Nerfou 150 aí, uns quebradinhos, mas tá bom.